Gente, no vídeo de hoje a dica que eu tenho hoje é essa frigideira, é uma novidade essa frigideira aqui em casa, é uma frigideira para fritar ovos, a gente frita três ovos de uma vez com ela, deixei ela esquentando, vou fritar meus ovos com azeite, nem precisa muito azeite, só um pouquinho, basta fritar e agora vou acrescentar meus ovos olha para vocês verem como o ovo fica bonitinho, redondinho e agora vou jogar uns salzinhos com essa frigideira eu faço três fritadas rapidinho e já está pronto o negócio vou deixar filmando aqui para vocês verem como é legal essa frigideira olha, ele já está desgrudando, olha que fantástico, ele já está rodando a frigideira não sei quem foi o criador dessa frigideira, só sei dizer que a ideia é fantástica olha, como já está fritando, olha se a pessoa quiser que ele frite bem logo por cima, pode tampar, mas também você pode pegar aqui o ovo e virar ele olha, não é possível nem de muito óleo para fazer esse ovo esse é o ovo frito com azeite gente, a ideia é fantástica, você fritar três ovos de uma vez, sem grudar um no outro olha o outro lado, como já ficou em poucos minutos eu uso o ovo e o que estão aqui pronto, essa é a dica de hoje agora eu não sei a marca dessa frigideira porque ela não tem marca foi uma senhora que vendeu no meu salão eu achei muito interessante essa frigideira é isso aí pessoal, a dica de hoje o vídeo de hoje falando só da minha frigideira se vocês gostaram desse vídeo dê um joinha, se inscreva no meu canal até o próximo vídeo tchau